E aí família, tudo verde com vocês? Gente, tudo verde né, porque esse resultado aqui desse jogo hoje de 1x1 foi pra comemorar com 3 pontos né, porque a gente tava perdendo um time totalmente reserva eu vou comentar muito sobre essa partida porque tem algo que preocupa tanto a Cássia aqui como acredito que você que tá me assistindo também então assim, Palmeiras hoje saiu praticamente com uma vitória né, porque era pra ter perdido o jogo para o Bragantino peço o like, você se inscreve aqui no canal, ative também o sininho de notificação pra não perder nada sobre o Palmeiras lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo, você fica super bem informado sobre tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, as semifinais do Paulista agora, toda informação que rolar você vai acompanhar no aplicativo do OneFootball e também pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça, belezinha? Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, fechou? É, bom gente, a torcida do Palmeiras tá brava com esse jogo de hoje né, é difícil fazer uma análise porque se eu for radical demais, falar que foi péssimo, que eu odiei e blá blá blá, vocês vão falar mas Cássia, o jogo nem tava valendo nada, praticamente, é lógico que você tá pontuando ainda né mesmo pra fase eliminatória, você precisa continuar pontuando até pra uma possível final decidir em casa apesar de que eu acho que tá bem encaminhado aí, se o Palmeiras for pra final pra definir o jogo em casa continuamos invicto, o time do Bragantino é um time que tem qualidade, mostrou isso hoje só que temos que entender que o Palmeiras não entrou com o seu time reserva, com o seu time titular o único titular que tinha ali hoje era o Gustavo Gomes né, que vai pra seleção acredito que foi por isso inclusive que o Adel acabou colocando ele hoje é, o primeiro tempo, vamos por parte, eu vou falar muito do Navarro aqui eu sei muito bem que vocês querem saber a minha opinião eu deixei muito claro desde o começo que eu deixaria um tempo né, eu analisaria o Navarro jogando é, pra depois né, chegar e falar gente, esse cara não presta ou presta, enfim ainda, por mais críticas que eu, que tem em cima do Navarro que eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça dele não ainda acho cedo né, mas o que ele tá mostrando até agora é o que a gente fala quando a gente vai criticar a Leila a Leila acabou de assumir, mas eu posso analisar o que ela vem fazendo até aqui então eu posso analisar o que o Navarro vem fazendo até aqui né, péssimo, o primeiro tempo até eu achei ele bem participativo buscando jogo, ele teve algumas finalizações, tentou alguma coisinha foi melhor no primeiro tempo que no segundo só que o Navarro, ele tá ansioso pra fazer o gol né, então ele tá errando mais acredito do que de costume apesar de que o mais engraçado disso tudo é que parece, eu vi um buchiche aí é, alguns portais inclusive já colocaram como certo a venda do Patrick de Paula pro Botafogo né e aí a gente tá dando o Patrick pro Botafogo porque pra mim é dando por todo esse valor, já falei sobre isso e de brinde a gente recebeu o Navarro é, então assim, o Palmeiras sempre muito mal em negociações o Palmeiras perdendo em negociações né tipo, deixando a gente com aquele negócio de que o próprio Patrick poderia ter sido vendido por mais o próprio Navarro não era pra estar aqui no Palmeiras nesse momento porque não dá pra jogar também toda a responsabilidade em cima do cara e falar é, ele veio pra ser o 9, agora vai ter que jogar bola ele veio pra ser uma aposta jogava muito no Botafogo mas no Botafogo aqui no Palmeiras, por enquanto o que mostrou é que ele vai ser mais um centroavante ruim né vai fazer parceria com o Deverson calma, vou falar do Deverson também logo após saiu o gol do Bragantino e teve uma boa chance do Palmeiras que eu acho que foi a melhor ali do primeiro tempo que foi o Atuesta que tentou de seguido né ele chutou, o goleiro defendeu, chutou novamente chutou em cima do zagueiro dos caras enfim, o Atuesta assim, o Atuesta tava sozinho no meio de campo, gente perdido, não vou dizer perdido eu ia falar perdido, mas não é perdido muita gente ia criticando o Atuesta também só que como eu falei, ele tava sozinho eu não achei o Atuesta tão mal apesar de ter errado esse gol eu não achei ele mal ele tava tentando buscar alguém ele olhava, via o Navarro, jogava ele via o Wesley e ele jogava a bola mas o Palmeiras, como no titular tá errando muito gol, cara isso não pode acontecer e uma diferença muito grande a gente vê do time titular pro time reserva então isso me assusta isso preocupa isso preocupa a torcida do Palmeiras porque a gente entende que a gente tem um time então quando eu falei pra vocês aqui ó, precisamos não é só de um centroavante precisamos de um lateral direito precisamos de um meia pra quando sair o Veiga a gente ter outro ali no banco que vai substituir o Veiga né, pra quando sair Scarpa a gente também ter um outro ali ali que vai substituir não é só um centroavante são posições que o Palmeiras precisa acordar hoje o Gustavo Gomes tava jogando de lateral direito né porque o Gabriel Menino tava totalmente perdido eu até agora não sei que função o Gabriel Menino fez dentro de campo se ele tava ajudando o Gomes na lateral direita se ele tava de volante se alguém souber aí o que ele tava tentando fazer deixa aqui nos comentários eu não, não entendi pra mim ele tava totalmente perdido então são posições que o Palmeiras precisa contratar o Maicon tá machucado o Marcos Rocha não jogou teve que improvisar vocês tão entendendo o zagueiro que a gente perdeu lá atrás o próprio Jailson tendo que cobrir porque o Gomes tava jogando ali de falso lateral né tava ajudando ali não sei se o Gabriel Menino acredito que sim o Gabriel Menino como eu falei que eu não entendi a posição do Gabriel Menino ainda então essas coisas preocupam tá são posições que o Palmeiras precisa ir no mercado contratar não adianta também só ficar de olho no 9 mas não tá contratando nem o 9 né que a gente vê cada vez mais falta esse jogador segundo tempo o Palmeiras fez pressão no campo do Bragantino no campo do ataque do Bragantino faltou realmente o gol como eu falei melhorou um pouquinho inclusive depois no primeiro tempo depois que tomou o gol do Bragantino o Palmeiras melhorou cresceu faltou a finalização não finalizaram até finalizou faltou achar ali a rede né a rede porque nem o goleiro tava achando entrou o Deverson Giovani Garcia saiu o Verão o menino Breno Breno não ouvi falar menino perdido Verão praticamente errou tudo que tentou e aí teve o gol que o Navarro errou mano que puta que pariu cara por isso que eu falei que ele tá ansioso sabe qualquer outro centroavante qualquer outro atacante teria feito o gol que o Navarro errou substituições entra Gabriel Silva Vanderlan sai Jorge e Wesley Jorge também não sei se ele não se encontrou ainda mas não gostei da atuação do Jorge mais uma vez já tinha falado do Jorge outras vezes também pênalti em cima do Navarro pênalti muito contestado o Navarro ele pisa em cima da bola e tem uma cotovelada atrás ali nas costas uns dizendo que daria outros dizendo que não deixo pra vocês opinarem aqui o Deverson pegou a bola pra bater eu tava aqui em oração né falei ô Jesus Cristo porque o Deverson gente fez uma publicação ontem no seu Instagram dizendo que ia sentir saudade então o Palmeiras não vai renovar mesmo com o Deverson ele postou uma foto com a camisa do Palmeiras e falou que sentiria saudade enfim Deverson fez ha não basta fazer o gol ele dançou ele chorou e um minuto depois ele foi expulso cara esse é o Deverson que tem gente que tá falando que vai sentir saudade obrigada por tudo Deverson iremos lembrar de você todas as vezes que a gente lembrar do título da Libertadores em cima do Flamengo obrigada mas tchau cara se nada se não der certo a vida de atleta pra você pense que como animador de festa infantil acho que seria uma boa viu porque o cara é fora da casinha meu ele sofreu a falta realmente ele sofreu a falta o juiz não deu aí ele levanta faz a falta xinga o juiz sei lá o que ele falou pro juiz ter dado o cartão vermelho pra ele mas o Deverson é esse jogador é esse atleta que o protagonismo dele é mais fora de campo do que dentro de campo do que fazendo a função que ele deveria que é fazer gols mas graças a Deus que ele fez né eu fiquei com medo inclusive dele errar o pênalti mas tudo bem dei sua opinião aí sobre o Deverson e depois pra finalizar aos 46 minutos teve uma defesaça do Lomba que o Palmeiras poderia ter perdido esse jogo aí por 2x1 foi defesaça mesmo estilo Marcão que fazia aquelas defesas impossíveis parabéns Lomba foi muito bem mais uma vez brilhando aí no gol e substituindo o Everton muito bem deixe sua opinião quero saber o que você achou dessa partida continuamos invictos vamos embora quarta-feira tem decisão né no Allianz vamos que vamos provavelmente eu não estarei mas estarei torcendo aqui de casa também pelo Palmeiras deixe seu comentário o que você achou dessa partida o que você achou desse time em reserva complicado né não torcida tamo junto vejo vocês a gente se vê até mais e avante palestra e aí